Eu vou fazer um vídeo mostrando um bug do Aeromissile Vou criar uma conta aqui Vou criar uma conta aqui rapidinho Bug Teste Eu sei lá como ela está com ela Eu esqueci disso para ela E podem ir por aqui Google 3004 Google 3004 Pronto Agora eu vou te mostrar um bug Mais ou menos um bug Olha a maneira que eu vou deixar o link na descrição Do vídeo Tá Ai meu deus Ai meu deus Ai ta trava demais Eu não buguei os titulo Que nem esse daqui Acho que o cara está fazendo Ele está fazendo a melhor coisa que eu Também tem um Que meu amigo fez Não sei não Não decorei não Você vê em todos os itens Vem com 999 Queijos e morangos Tá Tá Atravando Pronto Você vai comprando Intens Agora você só comprando Intens para conseguir os titulos Só comprar assim Vou comprar esse Vou comprar esse Para vocês todos Verem O que titulo vai E esse bug na verdade Não é bug bug não Isso não é bug não Se a gente comprar alguma coisa Pronto Ela vai adicionar um bug Ela vai adicionar um bug Mas esse titulo é a primeira vez do canal Que tem outra coisa não Ah então eu vou numa bateria E era um mês Um mês que não tem graça nenhuma Mas é muito bom Bloqueei o Rato Gala E agora Snob Aí Vai testar aqui Eu vou dar um corte Quando eu chegar lá no ultimo Eu Volto Voltei galerinha Aqui O ultimo titulo é esse daqui Super Staff Agora com o prometido Ou com a partidinha Eu vou esperar acabar essa daqui Acho que já Acabou não Acabou não Acabou não Acabou essa daqui Eu vou Volte galerinha Aqui Eu estou numa partida aqui Ai não gente Vamos falar de novo que dá Tive uma ideia Não vou dar por lá não Eu como Não entendi muito Essa fase Não entendi muito Só uma fase que eu Que eu já fui Nunca fui nessa daqui não Então Três corpos Vou acabar o primeiro no canal não Voltei aqui Nessa fase aqui Vai cair Tive uma 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 . . .